Tá foda, hein? Não, você não sai o som? Em nossas vidas há instantes Em que tudo pode acontecer Há os que são arrogantes E os que estão dispostos a dar e receber E o medo da vida nos fez calar E o medo da alma nos fez crescer E a cada dia é só se declarar E não há mais tempo a perder Devemos esperar acontecer Nós queremos encontrar Queremos satisfazer E o que você está esperando a paz Afinal você sabe o que tem que fazer Desculpe, eu vou-se cedo Não tenho me dado com você Calha a boca Mesmo sendo bem o meu sujeito Pisei na cola para você Mas ainda há tempo de ensinar a cantar Eu falo de dentro e faço a dizer E eu vou-se E não quero te magoar E nem te fazer sofrer Não quero te perder Perdoe, perdoe, perdoe a surpresa Mas ainda há tempo de ensinar a cantar E não há tempo de ensinar a cantar Eu vou-se cedo O que você está esperando a cantar Eu vou-se cedo Amém.